e aí ae meninas do canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não conhece eu sou o james trazendo mais uma gameplay de ark survival e vovd é galera se estava com saudade não teve vídeo mas hoje vai ter então vamos dar início a nossa game playman estamos mais uma vez aqui com o gol de ziggler estamos à procura do nosso a família nossa da nossa família do meu papai da minha mãe do meu irmãozinho mas eu não sei para que lado eles estão velho ei rapaz sai fora tô tô tá pensando que a batendo um bicho pequenininho aquele que é que alguém de seu tamanho bom e também também o cara lá que seria muito forte ele é muito forte mesmo galera Eita! Caraca, velho! Eu tenho uma raba desses naga que fica assim! Toma, 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 toma! Foguinho, 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 foguinho! Ah, sei lá! Eita! Ai, ai, ai! Mudou do céu, velho! Corre, mamãe! Ai! Caraca, velho! Vai cair! Caiu! Hahaha! Toma, ai, seu filho! Merda! Vem cá pra baixo! Caraca, será que eu preciso disso aqui? Opa! Olha! Tem algum escalador ainda por cima, gente! Mata fechado em baixo! Bora entrar! Não lembro, velho! Onde é que é o menino? Acho que ali já é outro, ó! Tem outro... Que era quando a rocha aqui? Quer ver? Aqui, ó! Esse eu vi de longe! Toma! É fogo na cara! É fogo na cara! Tem um time aqui! Não tá com saída! Ha! Toma! Mais um! Mais um! Tome um! Toma! Toma, toma! Eita! Chegou outro bicho ali! Morre! e tal que os bichos sinistros aqui dentro dessa mata galera olha só caraca que mata louca velho e lembrando que aqui no canal sai vídeo todo dia as 11 e 45 e as 5 45 não perca os vídeo aí galera se você não tiver recebendo as notificações do canal aí tiver mesmo tiver com o sininho ativado desativa e ative o sininho de novo para receber notificação que eu tiver no lugar pode ser que ele achou que você não está com ativado se você quiser receber notificações mais do canal também deixa o like só para garantir porque ele tem isso se você não deixar o like ele vai achar que você não está gostando do canal e vai parar de enviar notificação é muito importante você deixa o like por isso que eu sempre peço o like no vídeo você sempre ver as notificações e aí não dá não vai cair caraca galera me desculpa se tiver com um pouco de voz de sonda e no vida que eu acordei recentemente e já vi logo gravar aqui no dia de hoje eu tô com um pouco de voz de som caraca que aquilo ali velho meu deus do céu caraca velho o bicho filho tá pega vem cá vem cá só tô com o bicho E aí, ó! Credo, mano! Que bicho feito da briga! Olha isso! Saiu outra... Mata ele! Eu tava abaixo no filho do rosto, velho! Caraca! Vocês viram, velho! Ele matou o que aqui? Inverno, se não me engano. Tadinha do inverno... Caraca, velho! O jeito que tá sem isso. Tá cheio de agendados aqui. Meu Deus do céu! Olha, tem alguma coisa ali, ó! Tô vendo ali, ó! Vê, ó, ó, ó! Ó lá, o que que viram ali, velho? Esses aqui são mais de mil. É Drake, eu acho que é. Outro bicho ali, depois, cabecinha aí, galera! Caraca, manhã! Desenvolvível! É o outro bicho de duas cabeças! Eita! Pega, eita! Pega, eita! Pega, esse é rápido! É, é, é! Toma, toma, toma! Ai, meu Deus do céu! Sai, sai! Caracão! Ah, manhã! Eita, velho! Caraca, velho! Esse não foi rápido! Morreu! caraca velho que bicho rápido e olha como eu tô pulando muito mais longe gente caraca a hoje a gente corre nem vou atacar o bicho que vem aqui isso daqui dia dele ele se ataca é o eita velho e correu 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 olha aí não correu tudo olha morreu hahaha tom isso aí é oi 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 caiu caiu não caraca vai vai Eita! o nosso público o último outro de vista galera a velho só queria encontrar minha família a gente a mamãe meu papai meu irmãozinho opa o que é isso aqui galera minha mãe olha só a gente meu papai também está aqui a mamãe mãozinha ali olha só a gente é minha família olha só caraca galera a gente conseguiu encontrar nossa família o irmãozinho aqui o irmãozinho tava com saudade velho caraca galera agora eu não tenho medo de ninguém mais nem de nada minha família está toda comigo ai mano que alegria velho tava com medo de nunca mais achar isso oi papai tá doido não oi 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 caraca velho olha só acabando tudo mano com o mesmo fonte e a empresa ali ó bora família ficaram presos ali galera e papai bora bora papai bora bora eita modência claro preso galera e a mãe já disse que consegue sair da dor eita que tem que ser a pessoa tá gastado eu acho que minha família ele vai resolver ficar preso ali galera meu Deus do céu velho vem muito vou passar com o irmãozinho vamos caçar vamos caçar vamos caçar da compra caçar aqui ó o cara que você não é muito forte e ele é forte galera olha só o cara e agora vez ele é forte mais coisa aqui uma tarde antes ele chegar o cara que é muito forte velho e meu papai e a mamãe será que tá coisa não é tão preso ali ainda e tamo deve ser tensão demais e eu sei se eu consegui tirar ele dali galera e eu sei que você não cuspi isso aí tá reta que eu consegui me cegar é rapaz você conseguiu tirar eles dali galera peraí que eu já já eu volto e tal é familiar que quanta galera o meu irmão já não sei nem que se enfiou mas aquele louco olha aqui ó mas desse novo vídeo galera se não tem gostado arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal e se você quiser ver a parte 5 6 não sei quanto basta esse esse essa série aí mas se você quiser ver a continuação aí arrebente de um like olha quanto fulpa mais solta velho e até a próxima é nóis valeu e fui